Imagina um mundo onde a ciência reina soberana. As pessoas têm consciência de classe e o governo é empenhado em proteger a sociedade. Nessa realidade, não existe guerra ou violência, você pode ser jovem por um bom tempo, o entretenimento é ultravalorizado e, e o mais importante, todo mundo é sempre, sempre feliz. Parece maravilhoso, né? Mas agora imagina que nesse mundo a ciência está acima dos valores humanos e cada indivíduo nasce com seu lugar já pré-definido nas engrenagens da sociedade. Que a gente é vigiado o tempo todo, afinal, qualquer ideia ou pensamento pode perturbar a harmonia do status quo. Nesse mundo, a diversão serve para ocupar o nosso cérebro 24 horas e, caso isso não resolva, existe ainda uma pílula mágica para entorpecer qualquer ansiedade. Afinal, indivíduo feliz é indivíduo conformado. Será que é tão admirável assim esse mundo novo? E pior, será que ele realmente é novo mesmo? Ou a gente já está vivendo nele faz um tempo? Lançada há mais de nove décadas, a admirável mundo novo do atual dos Huxley continua sendo uma das distopias disfarçadas de utopia mais inquietantes e perturbadoras da história. E mais assustador ainda é perceber que, assim como a realidade do livro, cada vez mais a gente se vê em uma sociedade dominada pela tecnologia, hiperprodutividade, consumismo desenfreado, busca pelo prazer imediato, alienação midiática e a falta de reflexão sobre questões sociais. Por isso, nesse vídeo eu te conto um pouco sobre essa obra temporal da ficção científica e também sobre como, de várias formas, o futuro sombrio explorado pelo Huxley parece que já está batendo na nossa porta. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bela Aeschler, esse é o Futurices e hoje bora falar aqui sobre um dos meus livros favoritos da vida, que é Admirável Mundo Novo e como, de várias formas, essa distopia já se parece muito com a nossa realidade. Se você quer o de paraquedas aqui, já se inscreve aí porque tem vídeo novo toda semana sobre ficção científica, futurologia ou tecnologia e deixa o like também porque pode parecer bobeira, mas ajuda muito na divulgação desse vídeo aqui no YouTube. Tá bom? Então tá bom. Publicada em 1932, Admirável Mundo Novo junto com 1984 do George Orwell e Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. É considerado uma das grandes distopias literárias do século XX. A história do livro acontece num futuro distante, do ano de 2540 ou do ano 632, depois de Ford. E Ford aqui é realmente uma referência a Henry Ford, tá? Que é o fundador dos carros e pioneiro na fabricação em série, que é um conceito, inclusive, que a gente vê bastante ao longo do livro. E o endeusamento do Ford não é à toa aqui, tá? Porque nesse mundo novo, a tecnologia e a ciência são cultuadas como sinônimo de progresso. E não que não sejam, né? Mas o problema é que aqui elas são usadas como meios de controle e manipulação do povo desde o momento da concepção das pessoas, tá? Isso porque os babies não nascem mais de forma natural, mas sim em laboratórios, em um sistema de castas chamada alfa, beta, gama, delta ou epsilon, de acordo com a função que a pessoa vai desempenhar na sociedade. Tudo isso é feito pra manter o sistema funcionando e também pra que todo mundo faça suas tarefas com eficiência, já que cada casta tem características físicas e mentais específicas, desde os alfas sendo mais bonitões, altos e inteligentes, até os epsilon sendo geneticamente modificados pra serem mais baixos e intelectualmente limitados. Então, se é preciso, por exemplo, mais cientistas, mais alfas são produzidos, mas se a demanda é por mais trabalhadores braçais, aí no caso mais épsilons são criados. Mas como será que a gente faz pra que um épsilon ou um delta não queira ter a vida de um alfa ou de um beta, por exemplo? Como que se garante que as pessoas estejam sempre conformadas com essa estrutura social? Bom, pra isso elas são submetidas a um grande condicionamento mental e social desde o momento em que elas são só um embriãozinho. No condicionamento pré-natal, os fetos são submetidos a condições de estresse ou privação pra moldar sua personalidade e determinar sua futura casta social. Então, os embriões épsilons, por exemplo, cresciam em um ambiente de escassez de oxigênio pra que eles não pudessem se desenvolver no seu potencial máximo. Olha que loucura. Outro tipo de condicionamento acontece durante a infância, onde as crianças são ensinadas a gostar do que é importante pras suas castas através de instrumentos como a hipnopédia, que é como se fosse uma lavagem cerebral, onde frases são repetidas centenas e centenas de vezes enquanto os guris dormem. Além disso, essa tecnologia também serve pra inculcar na mente do povo valores específicos, crenças e normas que são importantes pra manter a ordem social. Rola também o condicionamento paviloviano, onde crianças de castas inferiores, por exemplo, tomam um choquito sempre que chegam perto de um livro pra que elas criem aversão à busca pelo conhecimento, né? E.T. Bilu desaprova bastante essa prática, inclusive. Como se não bastasse tudo isso, caso um indivíduo fique tristinho ou raivoso, existe também uma droga chamada Soma, que abafa todas essas sensações ruins e faz a pessoa esquecer que é muito mais legal ser um alfa nessa palhaçada toda do que um delta, por exemplo. Não que os alfas também não tenham problemas, né? Afinal, eles são o exemplo da sociedade e haja pressão pra se manterem sempre perfeitos, bonitos e grandes líderes, por exemplo. Mas nada que o Soma não resolva, né? Afinal, quem precisa enfrentar os desafios da vida quando dá pra entorpecer a mente e viver numa bolha de euforia? E haja euforia nesse mundo novo, viu? Porque entretenimento também é o que não falta. Tem de tudo um pouco. Cinema 4D, músicas, jogos, baladinhas top. Mas é claro que essa diversão toda é extremamente superficial. Afinal, o Estado não quer que conteúdos provocadores criem ideias na cabeça do povo. O autoconsumo de produtos e serviços também é uma ótima forma de diversão inofensiva e imediata, fora que de quebra ainda aumenta a produção e mantém a economia crescendo. Outra fonte muito valorizada de diversão é o bom e velho vucu-vucu. Isso porque não existe espaço pra monogamia aqui, inclusive o conceito de família, pai, mãe, irmãos, etc. é considerado extremamente repugnante. A ideia é que ninguém é de ninguém mesmo e as pessoas precisam se relacionar entre si pra se divertirem, mas não por muito tempo pra não rolar um crush mais sério. Ou seja, pra que pensar se a grama do colega alfa é mais verde ou se você vale mais do que a sua casta impõe, se existem tantas distrações interessantes pra ocupar sua mente. Com o soma, o entretenimento vazio e o sexo livre de compromissos, o Estado consegue criar uma sociedade onde tudo é diversão e prazer, mas ao mesmo tempo uma sociedade alienada e com conexões superficiais entre as pessoas. Então é uma festa constante, mas no fundo o mundo vive uma espécie de ilusão, evitando encarar os problemas reais dessa realidade torta. Outra forma de controle, acreditem se quiser, é através do rejuvenescimento biológico das pessoas. Graças ao avanço tecnológico, a galera consegue ficar jovem por um período muito mais longo e essa busca pela juventude eterna tá intimamente ligada aos valores dessa sociedade, né, que preza pelo prazer imediato, pela busca incessante por diversão e pela rejeição de qualquer desconforto ou dor. Além disso, se você se mantém jovem, você também se mantém produtivo, eficiente e útil por mais tempo, que é uma coisa muito importante nesse admirável, porém sombrio, mundo novo. Ou seja, no romance, a tecnologia não só traz uma falsa sensação de progresso, como também serve pra controlar ou mesmo eliminar as liberdades individuais. Feito isso, o que se atingiu foi o aniquilamento da racionalidade e dos sentimentos humanos. O homem fordiano se tornou então uma espécie de bicho vazio por si só, uma espécie de robô dependente, construído só pra exercer a sua função na sociedade, pra não pensar muito e pra viver mergulhado em uma espécie de felicidade plástica. Talvez, em 1923, a ideia do livro parecesse um tanto quanto radical ou absurda, mas hoje, de várias formas, a distopia de Admirável Mundo Novo parece um tanto quanto familiar. A começar pela diferenciação social imposta nessa realidade. No mundo real não existe esse sistema de castas, ainda bem, mas, querendo ou não, a gente vive em uma sociedade estratificada, onde a desigualdade social come solta e onde o acesso a oportunidades, recursos e qualidade de vida varia de pessoa pra pessoa. Essa divisão social pode ser vista em várias esferas, que nem na educação, onde algumas escolas têm mais recursos e professores melhor capacitados e remunerados, enquanto outras se enfrentam problemas estruturais. No mercado de trabalho também, né, algumas profissões são mais valorizadas e bem remuneradas, enquanto outras são menos reconhecidas e recebem salários menores. Nesse contexto, muita gente defende que todo mundo pode alcançar uma posição de destaque, se quiser, né, que a gente supostamente vive em um sistema meritocrático, mas vamos combinar que, na prática, não é muito bem assim que as coisas funcionam, né, até porque existem, infelizmente, questões socioeconômicas, raciais ou de gênero que acabam restringindo as oportunidades de progresso pra muita gente. Outro paralelo possível entre o mundo novo e o nosso mundo é o afastamento da realidade através do consumismo e do entretenimento. Na distopia do Huxley, o lúdico é usado como uma estratégia pra manter a ordem e satisfazer os desejos do povo de uma forma até infantil, no intuito de deixar todo mundo feliz e alienado. No mundo real, como não comparar essa lógica de entretenimento e manipulação com as redes sociais, né, onde a gente também tem acesso ultra-facilitado a um conteúdo divertido, viciante e muitas vezes vazio também. E eu me incluo nisso, tá, eu passo horas e horas vendo vídeo de bichinho na internet e eu não julgo também porque depois de um dia tenso de trabalho a gente só quer não pensar em nada e rir de alguma coisa com facilidade, né. O problema é quando isso se torna um hábito prejudicial, né, que atrapalha as atividades do dia a dia ou afasta a gente de conexões humanas reais, conteúdos relevantes ou questões psicológicas que precisam de atenção e tratamento. As redes sociais também funcionam pra promover o consumismo, né. Até porque basta você pesquisar ou clicar em qualquer produto ou serviço que você tenha interesse, que o algoritmo já te persegue em tudo quanto é canto até você ser convencido de que aquilo é um bom negócio. E essa dose garantida de endorfina a cada post, clique, vídeo de bichinho e nova compra nas redes pode ser comparada também ao próprio Soma, né. Afinal, essa é uma diversão imediata que permite muitas vezes que a gente escape dos problemas mundanos e principalmente da realidade, mantendo a nossa mente num limbo artificial e pouco reflexivo. Da mesma forma, com o surgimento das fake news nas redes, por exemplo, rola também uma manipulação da informação e a criação de realidades alternativas. As plataformas digitais permitem que as informações circulem de uma forma muito rápida, mas também possibilitam a propagação de notícias falsas e distorcidas. Nesse sentido, assim como no livro, a repetição exaustiva de informações nas redes pode levar à perda de importância dos fatos reais e históricos e à desvalorização da verdade em favor de narrativas convenientes. Ou seja, tanto em Admirável Mundo Novo quanto nas plataformas digitais, o controle midiático e a manipulação de informações podem acabar dificultando o exercício do pensamento crítico. Inclusive, aqui no canal eu te convido sempre a refletir, a questionar, tá? Nada dito aqui deve ser levado em conta como uma verdade absoluta. Outro ponto é que no Mundo Novo, as pessoas são geneticamente modificadas para desempenharem funções específicas na sociedade, visando a máxima eficiência e produtividade. Os indivíduos são condicionados a aceitarem os seus papéis e a nunca questionarem o sistema, o que resulta em uma produção massiva e a padronização de bens e serviços. Na realidade atual, existe uma hiperprodutividade similar, impulsionada por avanços tecnológicos e também por questões socioeconômicas. As empresas usam tecnologias avançadas para otimizar processos e maximizar a produção, enquanto a cultura de hipervalorização do trabalho exige longas jornadas e metas ambiciosas. Ao mesmo tempo, a atual precarização dos empregos, onde trabalhadores são terceirizados ou quarteirizados até, junto com o atual cenário de competitividade e instabilidade econômica, pode gerar uma sensação constante de insegurança no ambiente de trabalho. O medo de ficar desempregado ou a sensação de ser um trabalhador descartável leva as pessoas a buscarem produzir em um ritmo acelerado para atender ou até mesmo superar as expectativas dos empregadores. Esse medo ainda é alimentado, muitas vezes, por um mercado de trabalho cada vez mais exigente, onde as empresas buscam constantemente cortar custos e aumentar a produtividade para se manterem competitivas. Essa busca por resultados muitas vezes leva ao esgotamento físico e mental dos trabalhadores e também à negligência de aspectos relacionados ao bem-estar e à qualidade de vida. Além disso, essa hiperprodutividade também pode levar ao isolamento social, à alienação e ao individualismo, prejudicando as relações humanas e a conexão entre as pessoas. Ou seja, gente, é bem assustador pensar que muitos dos aspectos sombrios de Admirável Mundo Novo já encontram eco no nosso mundo. A obra ganha uma atualidade chocante ao alertar que sociedades de controle podem se apoiar até em algo como a ciência ou a tecnologia como um método de manipulação em um falso culto de progresso. Apesar disso, ironicamente, nessa distopia, o Estado censura e limita a ciência porque vê a base fundamental por trás dela, que é a busca pela verdade, como uma ameaça ao controle social. Na época da publicação do livro, para o Huxley, no futuro, a gente seria manipulado sem se dar conta, em particular pela publicidade, por meio de mecanismos psicológicos e graças a técnicas muito experimentadas que conseguem fazer com que a gente compre um produto ou um serviço ou, de forma mais delicada e preocupante, uma ideia. Dessa forma, a gente se transforma em pessoas previsíveis, quase teledirigidas e, sobretudo, pessoas artificialmente felizes. Mas e aí? Você acha que esse futuro já é agora? Me conta o que você acha sobre tudo isso aí nos comentários, porque eu quero muito saber a opinião de vocês, tá bom? E se você curtiu esse conteúdo, não esquece do seu like, da sua inscrição, que ajuda um montão, tá bom? Um beijo e a gente se vê no futuro.